Então, eu cultivo o pensamento de que todo homem tem direitos de defender a sua vida, seus passos e que todos devem respeitar uns pelo espaço do outro, para que o povo viva em harmonia, porque sempre vai haver alguém querendo tomar o seu lugar e a pessoa vai ter que abandonar tudo.